Música Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais um WESB Rural, que deixa você por dentro de tudo o que acontece no campo produtivo de Vitória da Conquista e região. E no programa de hoje você vai conferir a produção de um bumbum gigante na fazenda experimental em Vitória da Conquista. Vai ficar por dentro sobre as restrições e benefícios do consumo de soja. Antes, fique por dentro do Dicas de hoje, que vai te ensinar a proteger suas aves da doença de Newcastle. Música A doença de Newcastle foi descrita pela primeira vez na Grã-Bretanha por Doyle no ano de 1926. através de observações realizadas na cidade de Newcastle. Daí vem o seu nome. Causada por um vírus, esse agente é altamente contagioso, afeta aves silvestres e comerciais. O período de incubação deste vírus pode variar de 2 a 5 dias em condições naturais, dependendo de fatores como a idade da ave, seu estado imunológico, o ambiente, entre outros. Os animais acometidos apresentam conjuntivite, secreções nasais, dificuldade para respirar, fezes de coloração esverdeada, dificuldade de permanecer em pé, torcicolo e paralisia. Para evitar que você sofra com esses problemas, o WESB Rural te dá agora algumas dicas simples. Tenha sempre o acompanhamento de um profissional veterinário. Mantenha o animal longe de aves que estejam contaminadas. Higienize sempre os produtos da ave. Restringe o contato de pessoas com a ave e seus produtos. A ave deve estar com a vacinação em dia. A proteína de soja surge como uma alternativa alimentar, mas é importante entender como funciona o seu consumo, benefícios e restrições. É o que você vai descobrir na matéria a seguir. Confira! O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, atrás apenas dos Estados Unidos. Na safra 2009-2010, a cultura ocupou uma área de 24 milhões de hectares, o que totalizou uma produção de 68 milhões de toneladas. O grão é bastante popular na agricultura, mas também já passa a fazer parte da dieta dos brasileiros, especialmente por conta das propriedades nutricionais. A soja, como um vegetal, é um vegetal fonte de proteína, onde a gente pode ter um complemento da dieta em relação à quantidade de proteína total, além de ter vários nutrientes que vão enriquecer a dieta de uma forma geral, como vitaminas. Embora seja uma fonte de proteína, a gente não tem uma proteína de alto valor biológico. Então, ela serve como complemento proteico e não como fonte principal de proteína da dieta. Em uma empresa de comida natural de Vitória da Conquista, a soja faz sucesso como base de pratos leves, simples e saudáveis. A soja substitui a carne de origem animal. Então, a gente tempera ela bem gostoso, como se fosse a preparação de uma carne mesmo. E a gente utiliza ela nas saladas, nos sanduíches, também que a gente coloca a proteína, as pessoas substituem algumas proteínas por ela, pelos benefícios que ela faz à nossa saúde. E temos ela crocante, justamente para a gente dar um sabor na salada. E temos também os salgados, que é o quibe e a esfirra também de soja, que a gente substitui também, né? Então, fica bem gostoso. No entanto, existem algumas restrições ao consumo de soja. Em especial, ela faz de uma forma mais natural, faz uma modulação hormonal, digamos assim, né? Ela acaba trazendo benefícios em relação a diminuir os sintomas em relação à menopausa, por exemplo, para a mulher. Embora seja contraindicada já em excesso para os pacientes do sexo masculino, né? Que estaria já relacionado a uma baixa na produção de testosterona. Então, para a mulher tem um efeito muito positivo, bem mais saudável. Para o homem já deve ser utilizado com cautela. O homem que a gente fala já seria desde a fase infantil. A criança do sexo masculino já deve usar com mais cautela os produtos à base de soja. Tanto a soja em grão, texturizada, como os produtos lácteos à base de soja. A soja, de um modo geral, ela tem alguma linha que contraindica em relação aos pacientes com câncer. Então, pacientes que tenham a patologia já instalada ou que tiveram a doença e hoje fazem a pena controle, não devem consumir a soja. Está mais associado à reincidência do caso de câncer nos pacientes que fazem o consumo de soja periodicamente. Aqueles pacientes que não têm nenhum tipo dessa patologia não vão ser acometidos pelo câncer pelo fato de consumir soja. Mas quem já teve a doença não deve fazer uso diário. É importante salientar também que, embora a soja seja uma rica fonte de proteínas, não supre todas as carências do organismo. As proteínas vegetais, que no caso a proteína da soja, não contém todos os aminoácidos que são essenciais para a gente fazer reparo celular, crescimento celular. Então, para as pessoas que não consomem a proteína da carne vermelha, devem consumir na dieta a proteína de origem de carne branca, como seria no caso o peixe ou o frango. Caso não haja esse consumo, a gente deve priorizar um complemento alimentar para fazer a complementação em relação aos demais aminoácidos. Porque só a soja em si a gente não consegue complementar os aminoácidos essenciais. O preparo da soja também não envolve nenhum mistério e os pratos ficam realmente saborosos. A salada é bem prática. A gente coloca sempre o alface, um pouco do alface, aí você escolhe qual alface você vai querer. Aí a gente coloca o tomate, faz uma salada bem light. O tomate, a cenoura ralada, que é bem... Uma manga para dar um sabor especial na salada. E aí vamos colocar a proteína de soja, que é a única proteína que vai conter nessa salada. A gente faz a mistura. Né? É super fácil, dá para fazer em casa? Dá para fazer em casa tranquilo. A soja é encontrada em qualquer local. Depois que você vai à salada, você faz o molho à sua vontade e a gente vai colocar um pouco da soja desidratada, que ela é bem crocante, para dar um gosto especial. O Uésbio Rural vai a um breve intervalo e no próximo bloco você vai conhecer a cultura do mousse gigante. Música 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 Música